...Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. El imam al-Bukhari lhe citou no livro do jejum, um hadith que Abu Huraira, radhiallahu ta'ala anhu, lhe disse, veio um homem até o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, enquanto nós estávamos junto com ele, e disse, ó mensageiro de Allah, eu me destruí, estou perdido. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse, o que lhe aconteceu? Ele disse, mantive relação com a minha esposa, em Ramadan, enquanto eu estava de jejum. O mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse, você possui um escravo para libertá-lo? Ele disse, não. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse, você consegue jejuar dois meses em sequência? O homem disse, não. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse, você tem como alimentar 60 necessitados? O homem disse, não. E o homem permaneceu junto com o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sentado, enquanto o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, estava com seus companheiros. Abu Huraira disse, enquanto nós estávamos ali, junto com o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, veio até o profeta, uma cesta de tâmaras. E ele disse, onde está quem me questionou? A pessoa que perguntou sobre a questão que ele manteve relação com a sua esposa. O homem disse, eu, homem sagiro de Allah. O profeta disse, leve isso e distribua de caridade entre os necessitados. O homem disse a ele, distribuir para pessoas mais necessitadas do que eu, homem sagiro de Allah, eu juro que não há, entre as casas de Medina, uma casa mais necessitada do que a minha. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sorriu e disse, dê para a sua família. Esse hadith nos ensina uma questão importante, que no mês de Ramadão, a pessoa que quebra o jejum, sem motivo, é um dos grandes pecados. Se ele quebrar o jejum comendo ou bebendo, ele está cometendo um grande pecado e ele tem que repor aquele dia. Agora, se a pessoa quebrar o jejum, mantendo relação com a sua cônjuge durante o dia, essa é uma das piores maneiras que a pessoa possa quebrar o jejum. O que ele deve fazer? Em primeiro lugar, ele tem que fazer a kafara. Qual que é a kafara? A kafara que seria ele libertar o escravo. Hoje não temos escravos para serem libertados. Se ele não tiver, ele passa para a segunda fase. Ele jejua 60 dias ou dois meses lunares, sequentes. Ele não jejua um dia sim, um dia não, não. Os dois meses devem ser sequentes, um atrás do outro, até terminar os dois meses. Se ele não tiver condições, for uma pessoa idosa, uma pessoa doente, uma pessoa que não tem condições de jejuar dois meses sequentes, ele dá comida para 60 necessitados. Ele dá comida para 60 necessitados. Então, essa é uma das questões que ele deve fazer. A segunda questão é ele se arrepender por ter feito essa questão de ele manter relação com a sua cônjuge durante os dias do Ramadão, quando ele estava de jejum. Então, ele se arrepende disso, porque isso é um dos grandes pecados que ele está cometendo. A terceira questão é ele repor também esse dia que ele quebrou de jejum. Então, além de ele jejuar dois meses sequentes, ele jejua mais um dia, que seria para repor esse dia. Agora, tem outras questões aqui. Em relação à esposa, se ela estiver aceitando da maneira que ele pediu para ela, ela também tem essa kafara. Então, cada um dos dois deve pagar essa kafara. Esse homem, quando ele veio até o profeta Muhammad ele não tinha nenhuma das três questões. Ele não tinha para libertar um escravo, não conseguia fazer o jejum porque era uma pessoa deve ser de idade. ele não tinha aquilo para alimentar 60 necessitados. Então, o que acontece aí? Os ulamas, eles falam nesse caso ele permanece sem fazer nada. Se ele possuir futuramente qualquer tipo de dinheiro, de bens para alimentar, então ele deve alimentar. E aqui até os ulamas, o imã do Bukhari ele cita se alguém der a ele qualquer caridade, qualquer sadaqa e ele tiver essas condições através daquela sadaqa de pagar os 60 necessitados, ele deve pagar para os 60 necessitados para ele sair dessa kafara. Agora, se ele não tiver condições ou aquilo que foi pago para ele não teve como pagar para as pessoas, então ele fica isento disso e aquilo permanece enquanto ele não tiver e Allah perdoará insha'Allah. O profeta Muhammad nos ensina uma questão aqui. A questão da nossa religião que ela é uma religião que está ao alcance de todos. Até essa pessoa que disse ao profeta Muhammad não tenho condições, o profeta Muhammad deu para ele as tâmaras que ele tinha recebido para que ele desse para os necessitados e o homem ele disse homem exagerado de Allah para pessoas mais necessitadas do que a minha família não há em Medina alguém mais necessitado do que a minha família. O profeta Muhammad sorriu e disse para ele dê então para a sua família. Aqui nós temos uma outra questão se esse dia de Ramadão for fora de Ramadão uma pessoa que quebrou o jejum durante o Ramadão e ele depois de Ramadão ele vai repor esse dia e de repente durante o dia ele intencionou que iria fazer um jejum obrigatório e manteve relação com a esposa ele tem essa cafara também? Não porque isso somente se acontecer dentro do mês de Ramadão fora de Ramadão ele não tem essa cafara então essas questões também se ele manter relação mais que uma vez dentro do Ramadão segundo dia no décimo dia no vigésimo dia o que que acontece? cada vez que ele manteve relação com a sua esposa ele tem uma cafara se forem três dias são três cafara então serão quantos se for o jejum seriam se for duas vezes são quatro meses se forem três vezes seriam seis meses se ele não tiver condições de jejuar seriam a alimentação de 120 pobres e necessitados por dois dias e se ele manteve a relação duas vezes no mesmo dia ele tem uma cafara só se for somente no mesmo dia agora se os dias forem outros então cada dia ele necessita de uma cafara esperamos que Allah nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo e que aceite o nosso jejum e todas as nossas boazações sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alameen e que oi oi oi